Vem comigo aqui, vamos mudar de assunto, deixa eu mudar pra essa câmera aqui porque eu quero conversar com você. Eduardo, tem o rosto dessa empresária aí? Dá pra colocar aqui pra mim, por favor, se pode colocar no começo da matéria. Vocês estão vendo essa mulher aqui? Eu conversei com essa mulher hoje, eu e a minha equipe, nós fomos conversar com essa mulher hoje. Essa aqui é uma empresária conceituada, bastante respeitada e conhecida aqui em Goiânia. Essa mulher decidiu procurar a polícia e a imprensa depois que ela viu que um ex-namorado, dois anos acabou o relacionamento, tá? Ela também teria agredido de novo uma outra mulher que ele teria começado a namorar há três meses. É aquele caso do personal. Ela conversou com a nossa equipe e deu detalhes. O relacionamento durou, desta empresária, apenas cinco meses. Mas foram cinco meses que ela falou, eu quero esquecer esse pesadelo que eu vivi na minha vida. Você acompanha comigo, uma reportagem feita por mim, meu cinegrafista, o Rodrigão que tá ali também e toda a nossa equipe agora à tarde. Põe na tela. Foram poucos meses de um relacionamento que no começo parecia ser como qualquer outro. Foram cinco meses de relação e de relacionamento. E nesses cinco meses foi como eu tava citando, né? Não chegou do nada, não chegou uma agressão e chegou, olha, já vou te bater agora, já vou te agredir agora. Foram situações que foram se prolongando. A empresária contou que no começo o relacionamento era como qualquer outro. O personal era dedicado, carinhoso, engraçado. Um homem acima de qualquer suspeita. Mas aos poucos, ele acabou mostrando o lado agressivo, possessivo e manipulador. Com coisas pequenas como proibir redes sociais, monitorar com quem essa mulher está conversando, estar em meio aos amigos e também proibir muitas coisas dentro de um relacionamento. Aquilo que inicialmente até parece ser uma coisa de cuidado ou carinho, mas só parece. Na verdade, tudo isso a esconde, no fundo, uma situação complicada que muitas mulheres acabam vivenciando. A empresária contou que as agressões começaram de forma psicológica e acabaram terminando em uma agressão física. Foi justamente aí que ela acabou decidindo que teria que dar fim a esse relacionamento. E entrou na justiça contra o ex-namorado. A empresária decidiu falar depois que viu que o ex-namorado teria agredido outra mulher. Eu vendo os vídeos da Raíssa, eu revivei toda a situação. Foi por isso, pensando nessa situação que ela está hoje presente, que eu decidi abraçar a causa junto com ela. Douglas Ferreira da Costa, de 30 anos, trabalhava como personal trainer na mesma academia da ex-namorada Raíssa Brandão. Câmeras de segurança da academia registraram as agressões sofridas por Raíssa. Douglas é um homem grande de porte físico avantajado. Nas imagens é possível ver a diferença física entre a vítima e agressor. Vaidoso e com quase 25 mil seguidores, o personal trainer gostava de postar frases de efeito e mostrar seu corpo nas redes sociais. Casos como o da empresária e também da professora de educação física, o caso mais recente, são mais comuns do que possam parecer. O problema é que muitas mulheres acabam não denunciando, por vários motivos. Dependência psicológica, dependência financeira, medo. De homens que são inseguros e criam situações para tentar fazer com que essas mulheres acreditem que, na verdade, o grande problema está com elas. Nesse caso do personal, não é a primeira vez. Como nós mostramos, duas mulheres passaram pela mesma situação. A história se repete porque a gente percebe que toda vez que um caso como esse aparece, mais vítimas surgem. Esse relacionamento da empresária mesmo, por exemplo, já acabou tem dois anos. Mas até hoje, ela sofre com tudo isso. Precisou passar por tratamento para tentar se livrar de toda essa situação. Viu a mãe sofrer. Agora mesmo, durante essa reportagem, a gente percebe que muitas mulheres vivem a mesma situação. Repito, proibir redes sociais, fotos, biquínis, conversa com amigos. São coisas que parecem inicialmente de forma inocente, mas na verdade escondem um crime e uma situação psicológica grave. Muitas vezes, essas mulheres se sujeitam a tudo isso por algum motivo que só ela conhece. Mas se libertam ao passar do tempo e criando coragem ao verem também outras mulheres fazendo denúncias e entregando, como é o caso, do personal. Esse homem, pelas redes sociais, procurou tentar se justificar, dizendo, na verdade, que tudo havia acontecido porque essa companheira, a professora de educação física, teria o traído. Coisa que ele não conseguiu provar. Coisas que geralmente ficam aqui, na cabeça do agressor. Pela sua própria insegurança, ele acredita que um ex-namorado, um amigo de trabalho, um colega, possa de repente estar em seu caminho. Só histórias. Que na verdade, o maior problema é a doença que ele guarda aqui. Foi através da ajuda da empresária que Raíssa Brandão teve coragem de procurar a polícia. Depois que eu registrei a ocorrência, eu fiquei sabendo de outros relacionamentos dele. Inclusive, uma ex dele é uma das pessoas que me ajudou bastante nesse processo de registrar a ocorrência e tal. E ela me relatou que ele era assim com todas as ex. Muito ciumento, controlador. Douglas foi preso no começo dessa semana depois que a ex-namorada procurou a polícia para denunciar as agressões. Antes disso, o personal chegou a ir nas redes sociais tentar explicar o inexplicável. O que eu devia ter feito era virar das costas e ir embora. Mas eu não fiz. Não é fácil não. Você vê coisas, você descobrir coisas, você pegar coisas e tipo, nossa. Enfim, o que tiver que acontecer, eu vou responder perante a justiça e eu estou aberto aqui. Não fugir, fui na delegacia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A prisão do personal trainer foi um pedido da delegacia da mulher. Assim como no caso da empresária, Raíssa também namorou pouco tempo com Douglas. Foram apenas três meses de um relacionamento conturbado. Ele próprio confessa, depois de ouvido na delegacia, que ele se enraiveceu com esse episódio e aí ele desferiu um soco contra o peitoral dessa vítima e ainda colocou a cabeça dela contra a parede. Não satisfeito, ele desce nesse dia e ainda danifica o carro dela com o uso de um capacete. São duas histórias que parecem se confundir, tanto da empresária como também da personal. Um relacionamento curto, de um homem que no início se mostrou carinhoso, dedicado e romântico, mas que com o tempo também mostrou que de príncipe encantado ele não tinha absolutamente nada. Esse jeito violento e explosivo de Douglas Ferreira se mostrou também não somente contra as mulheres com quem se relacionava, mas também no trabalho. Já há outras ocorrências registradas de violência doméstica, de agressão, ameaça, injúria, contra outras mulheres com as quais ele manteve relacionamento amoroso, inclusive com o mesmo modo superante, porque ele também agredia, ameaçava e depois danificava o veículo das vítimas. Então, até tem um histórico de agressão a um professor de uma academia, porque o professor na época exigiu que ele utilizasse, como era praxe, o uniforme da academia com que ele recusou, e aí acabou agredindo esse rapaz. O personal trainer continua preso e deve responder por vários crimes. Serão imputados os crimes de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, dano, injúria e ameaça. Enquanto a justiça dá um basta no comportamento agressivo do Douglas, as vítimas tentam se recuperar do pesadelo de um dia ter conhecido o agressor. Eu lembro muito bem o quanto minha mãe sofria. Minha mãe sofria muito ao me ver imersa nessa situação, nesse relacionamento. E é por ela e por outras mulheres que hoje a gente está sendo exposta dessa forma e lutando por essa causa. Agora eu sei como é que é e espero não passar por isso de novo. Agora eu já sei todos os sinais de um relacionamento abusivo e espero não passar nunca mais por isso, porque foi, nossa, uma experiência, acho que a pior da minha vida. Olha, a defesa de Douglas Ferreira informou que trabalha para a revogação da prisão preventiva. Como eu disse, ele continua preso, a gente vai continuar acompanhando esse caso e até aproveita, né, para mostrar para você que está em casa e que de repente vive uma situação parecida como essa, denuncie para que não acabe, como no caso dessas duas mulheres, com agressão, como nós estamos mostrando aqui. Uma situação realmente complicada.